Olá, estamos ao vivo neste Brasil que acompanha embasbacado, furioso ou até rindo, fazendo piada, sobre a compra de dezenas de milhares de comprimidos de viaga para as Forças Armadas brasileiras. Estamos aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora... O Rodolfo... E, do outro lado da tela, conversa conosco neste fim de tarde, início de noite, o deputado José Genuíno. Você já o conhece, claro. Daqui a pouco a Eleonora vai falar mais dele. Nós vamos fazer um mergulho na história nessa entrevista. Mas, antes, eu quero convidar o Genuíno, a Eleonora e todos vocês que já começam a entrar aqui para essa entrevista de hoje para que a gente se reúna em uma manifestação de solidariedade. Mandemos um grande abraço aos familiares, parentes, amigos, conhecidos das vítimas da Covid no Brasil. Um número terrível que inluta o nosso país e que todos nós sabemos poderia ter sido muito menor se Bolsonaro tivesse minimamente obedecido as orientações da Organização Mundial da Saúde e das instituições médicas e científicas brasileiras. Ele não fez isso. Ao contrário, se somou ao vírus, atuou como um cúmplice da morte, promoveu aglomerações, foi contra o uso da máscara, deixou de comprar vacinas na hora certa. O resultado são esses números que, a cada dia, o Conselho Nacional de Secretaria de Saúde divulga, mostrando, advertindo que ainda e sempre é preciso cuidar. Os mais recentes saíram há poucos minutos e dão conta de que temos 661.493 vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro na pandemia. São 30.183.929 casos. É uma tragédia e é também um crime. Eleonora. Deputado José Genuíno, muito prazer em recebê-lo aqui. José Genuíno não carece de apresentação, deputado federal, presidente do PT, e esteve há 50 anos na Guerrilha do Araguaia, que é o nosso tema hoje, no dia que se completam os 50 anos, que foi um longo período aí, mas no dia que se completam os 40 anos dessa... Desculpe. 50 anos desse movimento. Antes de a gente falar da Guerrilha do Araguaia, Genuíno, eu gostaria de te perguntar sobre como é que você entrou na militância, como é que você despertou para a vida de, digamos, ativista. Como é que foi a sua trajetória até você entrar no PCdoB? Bem, Eleonora, Rodolfo, eu sou filho da geração 68 e sobrevivente, porque os verdadeiros heróis deram a vida, ou na tortura, ou na luta armada, ou na resistência, ou no desaparecimento. Esses são os verdadeiros heróis. E a nossa geração 68, ela tinha três alternativas, somente três. Ou ia para o exílio, ou ia para o trabalho e para casa, para a família e seria preso, com várias possibilidades de tortura e morte, ou então ia para a resistência clandestina. Eu fui para a resistência clandestina com vários outros companheiros. Foi exatamente nesse período, do 67 e 68, que eu entrei no Partido Comunista do Brasil e sabendo que o Partido Comunista do Brasil preparava uma resistência armada no interior do país, com base neste documento que eu estou mostrando aqui, é um documento histórico, Guerra Popular, Caminho da Luta Armada no Brasil, eu, depois de participar da UNE, depois de dois congressos da UNE, depois de duas prisões, eu entrei na clandestinidade e, em julho de 70, fui para o Araguaia e morei lá durante dois anos na preparação da guerrilha como camponês. Portanto, é uma colocação breve de uma história, Eleonora e Rodolfo, que, ao me preparar para esse depoimento, eu fiz um mergulho. Um mergulho de emoção, de sofrimento, um mergulho de esperança, um mergulho como se eu estivesse vivendo os anos 70 na selva do Araguaia. E, ao mesmo tempo, um mergulho, uma imersão na história para que o Araguaia não caísse no esquecimento nem no negacionismo. E aí tem uma história que vai nos acompanhar esse depoimento. tanto a experiência lá durante dois anos na preparação, eu fui preso no início, como também a história, a partir da minha prisão, que eu fiquei cinco anos preso, ao sair da prisão em 77, todo o trabalho que eu participei para que o Araguaia saísse, não caísse no esquecimento. Porque a trajetória autoritária do conservadorismo brasileiro é matar as pessoas, os fatos e a memória. E eu acho que... Vou contar um pouco essa história, a história de expulsão. Então, ainda fiquemos um pouco nesse início, nessa sua preparação. Como é que você entrou para o movimento estudantil e chegou, então, a participar da ONU? Porque antes dessas opções que você colocou aí, havia a opção de simplesmente não fazer nada, de esquecer que existia uma ditadura no país. Você optou por seguir outro caminho. Como é que foi essa descoberta, então, do garoto, do adolescente? A geração 68 é filha do golpe de 64, que ela sofreu uma grande decepção, uma grande frustração com o golpe, com aquele grande movimento de massa pelas reformas de base e o golpe de 64. Eu era estudante secundarista em Fortaleza, tinha acabado de vir do interior para morar em Fortaleza e acompanhava aqueles acontecimentos. O Brasil debatia a plataforma das reformas de base e o golpe marcou muito a minha geração. E nós retomamos o movimento de participação política com a cultura, com o teatro e com a manifestação dos excedentes. Eu entrei na universidade em 67, 66 e 67, e, a partir daí, eu já tinha uma experiência política quando fui sacristão do padre que me tirou da roça para estudar. Sou filho de camponês, eu não tinha condições de estudar e, a partir daí, eu já tinha uma consciência da Igreja do Conselho Vaticano II, da GEC, JOC, JUC, etc. Quando eu conheci figuras importantes, principalmente, eu queria citar o Frei Tito, Tito Alencar, em Fortaleza, e, a partir daí, eu fomos participando do movimento estritivo em 66, 67, aí o grande ascenso foi em 68, quando eu fui eleito presidente do Centro Acadêmico, depois presidente do Diretório Central e, depois, do Congresso de Ibiúna, eu fui para a Diretoria da UNE. Foi um processo muito rápido. Em Fortaleza, eu morei cinco anos, foi uma passagem para o mundo. Eu nasci no interior do Ceará, no Encantado do Encantado, eu fui para o mundo e passando cinco anos em Fortaleza, que foram anos intensos. E também conheci São Paulo, São Paulo que, para mim, era aquela meca do nordestino, jovem, que queria um dia conhecer São Paulo. Eu conheci São Paulo clandestino, conheci São Paulo nos movimentos, nos congressos da UNE, foi tudo muito rápido. Era uma geração liberária, uma geração desprendida, era uma geração da Revolução Cultural, era a geração dos movimentos culturais como os Bito, Jovem Guarda, Bossa Nova, era a geração da Revolução do Vietnã, chinesa, cubana, a geração Che Guevara, a geração que iniciou aquele grande movimento da década de 50 e 60 e essa geração foi cortada pelo ato institucional número 5. Quando veio o ato institucional número 5, é que eu coloquei que só tinha três escolhas, ir para o exílio, ir para a clandestindade ou então ser preso. Eu fui para a clandestindade, fiquei um ano e meio clandestino em São Paulo e daqui eu fui participar da preparação da Guerrilha do Araguaia, filiado, neste momento, ao Partido Comunista do Brasil desde 1967. Diluíno, você falou do Freitito, eu queria que você nos contasse um pouco mais sobre que personagens que te influenciaram nesse, digamos, nesse pré-Araguaia, que personagens, que leituras, que momentos que te marcaram mais nessa sua passagem do encantado para o mundo, nesse caso. Tem um grande amigo meu que certamente você conhece, porque ele é jornalista, o Roberto Benevides, que nós nascemos praticamente junto. Aliás, estamos escrevendo uma narrativa sobre as nossas vidas, sobre a minha vida com ele. Ele marcou muito, o Freitito marcou muito, e o padre que me tirou da roça para estudar em Senador Poupéu, o padre que era João Salmito, agora é só Salmito. Ele deixou de ser padre. Foram figuras assim marcantes. Figuras marcantes também como, naquela época, as leituras que a gente entrava com a literatura marxista, com a literatura influenciada pelo Sartre, Camus, a literatura que a gente tinha acesso àquele grande movimento cultural que o Brasil vivia naqueles tempos. A influência era em torno de fatos, de livros, de episódios, de cultura, de artes, de cinema, de política, e foi uma geração que não teve medo do risco, não teve medo da generosidade, não teve medo de caminhar no fio da navalha, como eu costumo dizer. Mas essas pessoas eu faço questão de citar porque elas marcaram profundamente. O Frei Tito, inclusive, quando ele veio para São Paulo como dominicano, eu visitava permanentemente ele no convento, eu ia lá, eu não participava da resistência da guerrilha urbana, eu estava me preparando para a guerrilha rural. Eu me encontrava sempre com ele, conversava muito com ele, inclusive, quando teve a prisão dos dominicanos, eu estava no interior do Brasil, no Rio Grande do Sul, representar na UNE. Eu fiquei um ano e meio aqui em São Paulo como diretor da UNE, junto com o Ernestine Guimarães, que foi um companheiro também que eu respeito muito, foi uma referência importante. A Elenira Rezende de Souza Nazaré, uma paulista, negra, combativa, com quem eu convivi muito com ela na luta estudantil. E pessoas que a gente foi se conhecendo e quando veio a clandestidade é como se tivesse tido um corte, uma cirurgia em que a clandestidade impediu a gente de conviver e a gente se encontrava nos pontos, nas ruas, nos cinemas, nas praças, nas padarias. E era assim que aquela geração libertária, de uma hora para outra, ela era obrigada a ir para o exílio para a clandestidade ou ser presa como aconteceu com vários companheiros e companheiras. Você falou de duas prisões antes da sua decisão de iniciar o trabalho no Araguaia. Você podia contar um pouquinho mais sobre isso? A primeira prisão, Rodolfo, foi aqui em São Paulo quando teve os episódios da Maria Antônia. Nós realizamos, naquele período, o reunião do Conselho Nacional da UNE, que eu fazia parte. E eu tive aquele conflito com o Mackenzie e eu saí da Maria Antônia para ir para a rodoviária e fui preso. Foi o meu primeiro processo, inclusive, eu sou citado nesse processo, a revelia com o Zé de Seu, porque eu estava com o material da OEE e o Zé de Seu era preso em da OEE. Essa foi a primeira prisão. A segunda prisão foi no Congresso de Biúna, quando eu vim clandestinamente para participar do Congresso de Biúna e nós fomos presos no Congresso de Biúna. Antes da prisão, que eu fiquei cinco anos, quando fui preso no Araguaia, aí sim, eu já estava militando organicamente no Partido Comunista do Brasil na preparação da guerrilha. E essas duas prisões, em 68, me possibilitou viver na ilegalidade, eu vivia na ilegalidade, não na clandestidade. Tanto que, quando veio o AI-5, eu fiquei, eu entrei na clandestidade na noite que foi lido o AI-5. Eu estava na casa de um grande amigo meu, Sérgio Miranda, que faleceu e ele disse, você está vendo o AI-5? Daqui agora, você vai ser, você não é mais genuíno, você é outro nome agora e me deu o documento. E a partir dali, eu saí de Fortaleza fazendo o caminho da clandestidade. Aí foi uma, um caminho com muitas trilhas, com muitos labirintos até chegar em São Paulo. e eu fui viver em São Paulo, que para mim, quando eu morava no interior, era uma meca. Eu fui conhecer São Paulo clandestino aqui nas ruas de São Paulo, nas praças do cinema, nas pensões. Naquela época, eu tinhaia com 23 anos e com um ano e meio aqui em São Paulo, eu fui para o Araguaia com 24 anos em 1970, em julho de 70. Nunca esqueça a data, no dia que a Copa do Mundo, no dia que o Brasil ganhou o tricampeonato e os jogadores foram recebidos na Nega Baú. Estava a festa geral, aí foi fácil sair de São Paulo de ônibus daquele momento quando eu fui para o Araguaia. Genuíno, e que nome você adotou nesse 13 de dezembro de 68, onde você foi morar em São Paulo? E eu queria que você engatasse e por que a escolha do PCdoB? A gente está vivendo aí nesse momento, tinha tido já o racha do PCdoB do PC em 62, depois de 64, aquela multiplicidade de organizações que buscavam um outro tipo de resistência, buscaram a luta armada na resistência. Por que você optou pelo PCdoB? E esse nome, onde você foi morar em São Paulo? Olha, esse nome era mais ou menos combinando com o José Nunes Neto, me chamava de José Geraldo, era um documento com quem eu, com ele, eu circulava nas cidades. E eu já, eu tinha uma relação com os companheiros da AP e com os companheiros do PCdoB no Ceará. E eu tinha uma relação muito próxima com os companheiros do PCdoB, com quem eu tinha mais afinidade. E foi exatamente em 67, no Congresso de Vinhedo, aqui da UNE, o 29, que eu entrei no Partido Comunista do Brasil por uma afinidade política, por uma relação de amizade com alguns companheiros e também porque o PCdoB era muito forte em Fortaleza, era a principal força política. E eu, ao entrar na faculdade em 66, 67, eu já iniciei a militância como presidente do Centro Acadêmico São Tomás de Aquino da Faculdade de Filosofia. Depois eu fui para o DCE, do DCE, eu fui para a UNE e eu era o representante do Ceará no Conselho Nacional da UNE na preparação do Congresso de Ibiúna quando nós fizemos a reunião do Conselho Nacional da UNE dentro da Maria Antônia quando a Maria Antônia estava ocupada, que coincidentemente foi no mesmo período que teve aquela, que teve a morte do Guimarães, o estudante José Guimarães e teve aquele conflito foi quando eu fui preso mas na época tinha habeas corpus aí eu fiquei cinco dias preso fui solto e é interessante a passagem de volta para a Fortaleza de avião foi concedida pelo então deputado federal Mário Covas que concedeu uma passagem de avião para mim de avião porque de ônibus eu corria muito risco aí eu voltei para o Ceará mas aí eu já estava não era na clandestidade eu já estava na ilegalidade quando eu vim para Ibiúna eu já estava na ilegalidade quando veio o Congresso quando veio o AI-5 aí não tinha mais condições de eu morar em Fortaleza porque eu era muito conhecido lá e também porque em Fortaleza era uma cidade pequena naquela época E a ida então para o Araguaia Olha, eu tinha conhecimento você foi um dos precursores a experiência do Araguaia ela começou a ser preparada em 67 e 68 pelo núcleo inicial como Oswaldão o Arroio o Ras o Zezinho o Grabóis o Bronca vários colpeiros a partir de 67 e 68 eles pesquisaram o norte de Goiás que hoje é Tocantins o sul do Maranhão e acabou se deslocando para o sul do Pará quando eu fui para lá eu fui um dos primeiros do meu destacamento mas já existia a escolha da área já existia a definição de que era lá que a gente ia montar uma base de preparação da guerrilha e eu fui do dia eu fui em julho de 70 quando eu cheguei no Gameleira que era a região do Araguaia e eu trabalhei lá durante dois anos com Oswaldão que era o meu comandante e foi o destacamento foi sendo montado eram três destacamentos cada um com 21 companheiros e companheiras eram destacamentos separados um do outro e a gente de três estados era a região do do Maranhão a região do Norte Goiás e a região do Pará na nossa frente tinha as cidades e na nossa costa tinha a selva e o Xingu era uma área relativamente grande ali onde fica o Bíblio Papagaio entre Marabá mais para o Belém e São Conceição do Araguaia mais para o lado da fronteira com o Mato Grosso foi essa região que a gente se localizou uma região grande uma região que não havia presença do Estado uma região que foi relativamente bem organizada a entrada das pessoas lá era uma região que circulava-se normalmente e era uma região de difícil acesso condições adequadas para a fase de preparação da guerrilha naquelas condições a partir também do começo da colonização com a transamazônica com o início dos investimentos para a pecuária para a mineração aquela região da pecuária Serra Pelada a região do Garimpo a região de Tucuruí tudo aquilo ali era um eram áreas estratégicas para o início da colonização na Amazônia Por que então a escolha da região se deveu a essas características de uma zona digamos de fronteira de desenvolvimento um pouco isolada por que essa região? Além dessas características Leonora tinha uma outra era uma região de difícil acesso era uma região que tinha uma boa cobertura aérea porque era de selva virgem era uma região que tinha o rio Araguaia na frente e o rio Xingu nas costas da região e era uma região que tinha uma capacidade de sobrevivência com a caça com a agricultura de subsistência com frutas com uma capacidade de sobrevivência e era uma região de colonização como era uma região de colonização nós podíamos entrar lá ou como paulistas ou como mineiros ou como goianos porque circulava gente do Brasil inteiro naquela entrada da fronteira agrícola exatamente no sul do Pará que era o bico do papagaio tinha até uma história uma lenda do padre Cícero que quem não atravessasse o Araguaia nos anos 70 o Araguaia ia pegar fogo porque ia ter uma guerra e olha bem o que que acontece e as pessoas atravessavam o Araguaia não entrava não passava carro no Araguaia não tinha carro circulando na região do Pará chegava carro até o norte de Goiás que hoje é Tocantins portanto era uma região distante dos grandes centros urbanos dos grandes centros militares eu acho que essa escolha foi adequada para aquela visão de guerra de guerrilha mas nas condições do Estado brasileiro a experiência vai mostrar que eles imediatamente controlaram a estrutura dos três estados rasgaram a região com estradas rasgaram a região com comunicações com controle aéreo com devastação do que havia de castanhais de madeiras e a própria o avanço da pepária o início do garimpo em 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 dos carajás e depois principalmente na Serra Pelada portanto era uma região que vai depois se revelar com grandes conflitos pela posse da terra porque todas as terras eram devolutas é tanto que a gente chegava lá como por ser a gente comprava a posse não era proprietário das terras era adequado agora é claro era uma conjuntura que havia uma ausência do Estado com aquela ausência do Estado a gente circulava com certa facilidade isso acabou criando uma ilusão quando eles descobriram a guerrilha quando eles localizaram porque já estava havendo operações você se lembra a tese que foi desenvolvida pela geopolítica do governo de ocupar os espaços vazios com a transamazônica perimetral norte todo aquele processo de incentivos fiscais na região aquilo ali foi gerando uma ocupação a desorganizada que foi violenta contra a população violenta contra a natureza e foi uma ocupação propriamente militar essencialmente militarizada foi nesse contexto que a guerrilha foi localizada e ela acabou resistindo durante dois anos foi de abril 12 de abril de 72 até até fim de 74 foi o movimento armado depois de canudos depois da coluna prece que teve maior duração no tempo político foi um movimento heróico um movimento generoso um movimento com muita com muito espreendimento mas com poucas possibilidades de vitória pelas condições da conjuntura e pela a estruturação do do Estado brasileiro naquela região da Amazônia que era exatamente a penetração de toda a colonização e a presença do Estado foi criado lá o Getate foi criado toda uma estrutura militarizada da da região amazônica especificamente no sul do Pará norte de Goiás que hoje é Tocantins e o sul do Maranhão é bom lembrar que aquela região ela estava sendo já pesquisada por alguns outros por alguns outros grupos por exemplo teve a experiência da AP com a Ana da Conceição no sul do Maranhão teve a experiência a tentativa do Molipo na região do Paraíso do Norte e teve uma experiência do grupo dos Onos do Brizola que é relatada no depoimento do Flávio Tavares uma pequena tentativa de localizar aquela região a partir do que foi Trombas de Formoso do Zé Porfírio na região mais ao centro de Goiás portanto era uma região mais adequada para as condições de uma guerrilha de resistência dentro de uma visão de guerra irregular guerra prolongada e fazendo trabalho só que essa nas condições da estruturação do Estado brasileiro naquela conjuntura política era pouco provável uma vitória é tanto que a guerrilha só ficou conhecida depois que ela foi destruída ela tinha que ter sido conhecida quando existia e aí é uma outra coisa que a gente pode mostrar para vocês como silêncio em torno da questão do que acontecia no Araguai foi brutal tudo o que acontecia lá era público napalme tortura corpos empendurados tudo era público mas dali não saía nada para fora do país inclusive tem um episódio do jornal Estado de São Paulo em setembro de 72 que publicou uma nota porque o jornalista foi fazer uma matéria sobre a Transamazônica e viu que não era a Transamazônica era um movimento guerrilheiro saiu uma notinha e o jornal foi apreendido é isso tem uma história interessante que foi o jornal foi apreendido e isso gerou um contencioso após o AI-5 com o grupo Estado que possibilitou depois quando eu fui solto em 77 a publicação de uma matéria longa no jornal da TAC que produziu um livro Guerra de Guerrilha no Brasil pelo então jornalista Fernando Portela que foi exatamente para divulgar o que tinha acontecido no Araguai antes disso teve também matérias que foram descobertas pelo Palmeiro e Dória quando era repórter da Istoé Senhor fazendo uma sobre a Transamazônica que encontrava não era estrada encontrava um movimento de resistência armada essa é uma história também em que tanto se combatia a guerrilha com métodos bárbaros mas também havia uma negação da existência dela para qualquer divulgação pública inclusive quando eu fui julgado na auditoria militar eu fui julgado pela minha filiação eu percebi não pela guerrilha tanto que eu fiz uma carta defesa que está no livro escolhas políticas dizendo olha eu estava na guerrilha assim 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 mas nem no julgamento da auditoria militar eles admitiram em 75 quando eu fui condenado a 5 anos de prisão a existência legal daquela experiência militar ela só foi admitida quando o Geisel tomou posse o Instituto Figueiredo que ele relatou que estava terminando o combate à experiência da guerrilha do Araguaia você falou logo no início você chegou em 70 e começou o trabalho junto com Oswaldão que trabalho era esse enfim era um trabalho de montar infraestrutura era de tentar fazer algum tipo de ação política de debate de formação política do povo da região qual era esse trabalho de preparação para a guerrilha que não ouve isso Rodolfo é uma curiosidade certamente você vai ter e a Eleonora também lá ninguém sabia quem eram os paulistas ou os mineiros o que nós fazíamos lá era nós tínhamos duas vidas tinha uma vida de lavrador de caçador de garimpeiro e morava na região como todo morador e ao mesmo tempo tinha uma vida clandestina para fazer debate político treinamento e conhecimento da selva primeiro morar na região amazônica já era um treinamento caça selva nadar atirar já era um treinamento mas a gente tinha duas vidas e ninguém sabia o que a gente fazia lá a gente fazia uma preparação de sobreviver na região e ao mesmo tempo de preparação militar ideológica e a gente vivia na região como a população vivia e a gente fazia um trabalho de vizinhança seja na assistência seja em troca de serviço seja nos mutirões naquela época não havia trabalho político nem na região nem da comunidade base nem de sindicato a prelazia de marabá do Dom Alano tinha algum tipo de trabalho em marabá mas no interior do Pará não existia nada então a gente vivia lá naquele naquela selva procurando sobreviver nas condições da selva então qual era a visão que o PC do B tinha que estar nesse livro que é um documento que eu mostrei aí era fazer uma preparação certamente a gente se a gente tivesse tido a iniciativa a gente faria uma ação fora da região talvez no norte Goiás talvez no Aranhão voltaria para a região como área de recuo e a região do sul do Pará seria um teatro de recuo de sobrevivência onde a gente tinha remédios comida depósito etc por outro lado sobreviver na região era um exercício militar sobreviver a malária eu tive 15 malária sobreviver a leishmaniose sobreviver a mordida de cobra e a gente ia se preparando para isso era uma era uma vida muito intensa a gente até eu gostava de uma frase assim como a gente gosta de andar na paulista nós temos que gostar de andar na selva a gente tem que dominar a selva como dominava as ruas de São Paulo para a gente sentir como era e aí a gente acompanhava na Amazônia era um outro detalhe tudo que acontecia no Brasil e fora do Brasil porque a gente se comunicava pelo rádio com a voz com a voz da América BBC a rádio Havana rádio Tirana rádio chinesa central de Moscou a gente era muito bem informado pelo que acontecia no Brasil mesmo com a censura então era um processo muito rico a gente ia se preparando processualmente não era de uma vez que as pessoas iam para dois, três, dois, um iam casais pessoas solteiras e a gente ia montando aquela experiência de destacamento cada destacamento tinha três grupos de sete três grupos de sete formavam um destacamento de vinte e um e esses destacamentos eram estanques e esse destacamento era distribuído em casas de lavradores a gente morava em casa de chopana de palha casa de barro como morava a população da região era esse trabalho de adaptação de treinamento porque o treinamento militar depende das condições da selva não é um treinamento que você vai transpor mecanicamente você tem que conhecer o terreno a selva como é que se atira como é que se sobrevive como é que se caça como é que se treina nadar é um processo de aprendizagem permanente que a gente vive dentro da selva e a selva Rodolfo ela é encantadora a selva o canto da selva é poético os animais as onças os porcos as queixadas quer dizer todo aquele aquela vida que a selva oferecia e eu vivi lá numa época que o mogno a castanha as árvores nobres eram preservadas na região do bico do papagaio que ficava entre Marabá traição e conceição do Araguaio numa faixa grande que entrava entre dois rios que é o Araguaio e o Rio Xingu bom você você nos contou aqui no início que era camponeira de família camponesa então imagino que a sua adaptação a esse ambiente tenha sido mais fácil até do que de outros companheiros o que que você destacaria de grandes dificuldades e o que que foi mais legal né você falou da própria exuberância da floresta mas o que que te surpreendeu mais nesse período inicial em primeiro lugar quer dizer o encanto de viver na selva com tudo verde com muita água eu vim do Ceará com seca falta de água segundo o desafio de ir na selva a selva ela é hostil a selva ela é misteriosa a selva ela tem aquilo que você se perde fica girando em torno de si mesmo então eu já tinha essa experiência mas tinha compreensão isso que não tinha experiência nenhuma ia cortar de machado ia cortar de facão a mão rachava em cima porque não sabia como soltar a mão quando o facão pegava o machado a andar no mato por exemplo com botina e os pés que virarem aquelas feridas mordida de cobra tomar soro a coisa mais desafiante era a malária porque a malária te derruba no mínimo três e quatro dias e é uma febre com tremedeira aí você cai no chão você fica imobilizado aí a gente tomava na época o quinino que é essa cloroquina que hoje se chama cloroquina a gente tomava o quinino e então o quinino natural que era tirado da entrecasca da árvore da quina e fazia xarope água vermelha e tomava aquilo por outro lado a gente tinha também treinamento e eu lembro a figura do grande médico João Carlos Rá Sobrinho que tinha feito o curso de medicina de guerra e ele nos orientava bem o tratamento de como a gente tratar de leishmaniose malária picada de cobra e a gente sobrevivia bem não teve nenhum acidente grave com nenhum dos companheiros e a gente aprendia tudo todo dia lá era um aprendizado por outro lado é interessante colocar que no caso da guerrilha tudo é coletivo primeiro tudo é igual segundo tudo é coletivo terceiro não tem a diferença não tem machismo não tem opressão contra a mulher porque tudo é igual às vezes se uma mulher chegar e dizer eu vou comandar isso porque eu atiro melhor do que vocês então era nesse nível que a gente tinha uma relação muito direta de companheiros e companheiras e aquilo ali era uma comunidade que a gente vivia intensamente porque na guerrilha você não tem um um só não vale nada você tem tem que ser dois três quatro cinco até sete depois vai aumentando então era era uma atividade desse ponto de vista muito desafiante porque toda hora a gente estava aprendendo desde aprender a nadar desde aprender a andar por exemplo andar no mato a gente normalmente na cidade anda com o pé bem encostado no chão na selva é o contrário você tem que andar com o pé alto senão você cai sabe essas coisas que você vai aprendendo com a própria vida na selva e era um aprendizado permanente eu circulava na região porque pelas minhas características era fácil circular e não era percebido tinha outros companheiros que não podiam circular porque podia chamar atenção por exemplo companheiros de origem ou companheira de origem de pônica companheiros que tinham uma vivência basicamente em São Paulo eu tinha no meu caso eu tinha uma experiência de camponês que eu saí da roça com 14 anos de idade então eu tinha essa facilidade e havia uma adaptação a gente tinha um trabalho de adaptação que era muito duro não era uma vida fácil agora como a gente era movido por uma concepção ideológica pela ideia da revolução do combate à ditadura a gente se movia como consequência do que era a geração 68 com idealismo uma força de vontade sem medo a gente vivia com uma disposição de luta muito grande e era interessante a gente acompanhava tudo a gente se informava de tudo cada momento que chegava um companheiro lá trazia as novidades da cidade trazia as fotos trazia as revistas trazia as capas as novidades que aparecia o bondinho quando apareceu o bondinho depois quando apareceu aquela revista do Pasquim aí era uma novidade para nós como se quebrava a assessora e aí a gente acompanhava isso com muita intensidade a gente tinha portanto uma vida de camponês mesmo se alguém fosse na nossa casa era camponês a gente comia como camponês vestia como camponês falava como camponês e aí à noite quando a gente ia para dentro da mata mais virgem mais distante aí a gente era militante a gente era revolucionário a gente era membro do Partido Comunista do Brasil a gente era preparando-se para ser guerreiro então se eu estou atendendo do ponto de vista de informação sobre o que estava acontecendo no país você só ficava atualizado ou não informação sobre o que estava acontecendo no país mas a comunicação com o partido você só conseguiu atualizar quando havia o contato direto queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso e também a respeito de como vocês conseguiam equipamento o contato era direto com a direção do Partido Comunista do Brasil praticamente os três dirigentes principais que eram João Amazona Grabois Carlos de Colau Daniel e o Ângelo Arroyo esses dirigentes faziam o contato a gente era ligado diretamente à comissão executiva do Partido Comunista do Brasil os remédios a gente comprava e levava particularmente malária soro antiofítico e remédio a leishmaniose e sal que a gente levava também sobre a arma era uma grande precariedade da guerrilha a gente conseguia muitas armas comprando na região porque na região não havia controle sobre venda de arma então comprar espingada revólver rifle era fácil comprar na região como normal e a gente adquiria essas armas na região eram armas precárias não adequadas para o enfrentamento que depois isso ficou evidente mas era adquirido na região e o contato era feito de maneira muito muito eficiente com a direção do Partido Comunista do Brasil é tanto que nesses contatos nunca houve nenhum problema lá foram localizados foram transferidos para o Araguaia em torno de 70 companheiros da do Rio São Paulo Bahia de todos os estados para lá nunca aconteceu problema nenhum com a ilha desses companheiros era uma coisa metódica bem feita por exemplo quando eu fui para lá eu não sabia que ia para lá eu sabia que ia para a cidade próxima para a cidade próxima até chegar dentro da selva nas margens do Rio então era um processo bem feito o grande problema foi a linha política que nós adotávamos que era o conceito de guerra prolongada era inspirado na experiência chinesa na experiência vietnamita não era na experiência do foco não era na experiência da coluna guerrilheira era uma experiência de criar base popular com a população camponesa e fazer uma guerrilha de resistência numa região de difícil acesso eu acho inclusive que esse foi um dos dilemas depois da segunda campanha que a guerrilha só foi destruída na terceira campanha no primeiro ano a guerrilha foi sobrevivendo bem é que a partir de um determinado momento quando a guerrilha perde a iniciativa a capacidade de movimento e a capacidade de mobilização ela deixa de ser guerrilha e ela é aprisionada que foi o que aconteceu com muitas mortes até o ataque final que foi em 74 no final de 73 para 74 então e agora aí teria que ter ampliado o reculpo o Xingu ter ampliado o reculpo interior da selva mas dentro da concepção da guerra prolongada do cerco da cidade pelo campo da base popular a gente tinha que considerar o sul do Pará como uma área por exemplo tinha um movimento que era a união pela liberdade e direitos do povo o LDB tinha os documentos que a gente divulgava para a população porque a população não sabia de nada ela começou a saber quando a guerrilha pôde se dirigir a ela mas para a guerrilha se dirigir a população a guerrilha ficava vulnerável porque a arma da guerrilha é a surpresa a mobilidade e o conhecimento e o desconhecimento do inimigo ela foi perdendo essas características naquelas condições apesar de ser uma região geograficamente grande com a grande cobertura aérea e também de difícil acesso mas pelas características da ditadura militar implantaram um estado paralelo no sul do Pará montaram quartéis montaram estradas montaram aeroportos destruíram a selva portanto foi um processo de ocupação violenta que aconteceu durante esses dois anos e aí a guerrilha perdeu aquela sua condição que é mobilidade surpresa e movimento antes a gente vamos falar antes a gente chegar nesses embates eu queria que você falasse um pouco sobre o contato de vocês com a população e você você nos disse que vocês estavam relativamente bem informados sobre o que estava acontecendo no Brasil naquele período de 70 a 72 houve uma mortandade enorme da esquerda foram desmantelados vários grupos como é que vocês receberam essas notícias será que receberam como é que vocês estavam vendo a conjuntura brasileira evoluindo naquele início dos anos 70 e o contato da população era 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 feito como de alguma maneira olha na conjuntura eu uso a expressão de uma espécie de roda viva os acontecimentos que iam se verificando as mortes as quedas a gente achava que aquilo ali tinha que se responder com a resistência era uma roda viva tem que responder tem que responder tem que ir para o enfrentamento não era recuo era exatamente o contrário eu acho que tinha que ter feito um debate sobre as condições políticas da conjuntura para aquele tipo de enfrentamento isso aí eu estou avaliando com os olhos de hoje tá certo nas condições políticas era muito difícil a guerrilha ser vitoriosa ela podia sobreviver mais tempo mas ser vitoriosa era muito difícil por outro lado essa roda viva ela é motivada por uma visão ideológica heróica porque quando você vê companheiros sendo presos torturados mortos aí você tem você é movido por uma vontade por um desejo de responder é o que eu chamo de uma roda viva isso aconteceu também com a guerrilha na cidade com o processo extremamente violento de uma guerra violenta e que a gente sobrevivia com muito heroísmo e por isso que eu repito que os companheiros que deram a vida no caso do Araguaia são em torno de cinquenta e cinco cinquenta companheiros que deram a vida lá nem seus corpos foram localizados somente dois corpos foram localizados até hoje somente dois corpos sobreviveram doze mais ou menos doze porque foram presos no início antes daquela decisão da ditadura do Itaqui de setenta e três de eliminar quem eles prendiam principalmente quem estava vinculado à luta armada naquele momento é importante deixar claro havia uma discussão na esquerda se a luta armada quem fazia a luta armada estava exposto à aquela violência e quem não estava quem não fazia a luta armada não estava exposto aquilo ali era um debate complexo e difícil porque as organizações políticas que não participavam da luta armada foram extintas pela ditadura militar no caso a direção do Partido Comunista Brasileiro e a direção da PML que não participava da luta armada então nesse caso eu acho que aquele Estado terrorista que foi implantado a partir do AI-5 mas já a ditadura já vinha em 64 ela criou ela dificultou muito as condições no caso do Brasil que tinha um capitalismo desenvolvido que estava se desenvolvendo no período do milagre a expansão da fronteira agrícola a expansão das comunicações a expansão do Estado o fortalecimento do aparato militar no Estado brasileiro a gente transforma a experiência vietnamita a experiência chinesa com uma formação econômica diferente da nossa foi um dos equívocos está certo? para mesmo recolocando todo o heroísmo neste caso o que a gente fazia? o nosso contato com a população era uma relação de amizade amizade profunda por exemplo a amizade assim as companheiras que eram casadas acompanhavam uma companheira lá que era enfermeira acompanhava partos salvou muitas mulheres o médico o João Carlos Rás também era ele era aparecia como curandeiro então a gente tinha uma relação de amizade a relação com a massa camponesa era de amizade quando começou a guerrilha aquela relação de amizade foi quebrada pela violência que foi brutal não era nada escondido teve uma dúzia de camponeses que ingressou na guerrilha que eram aqueles que a gente tinha uma relação mais próxima uma parte foi cooptada para o serviço militar obrigatório para combater a guerrilha porque conhecia a região uma outra parte foi seguia inclusive tem um livro do jornalista Cléster Cavalcante o nome da morte que relata a história de um pistoleiro que era profissional em matar matou 492 pessoas ele foi inclusive a pessoa que atirou em mim quando eu caí eles me pegaram porque eles não sabiam quem eu era e aí eu descobri quem eu era com o Alvo de Biuna oito dias depois já em Brasília quando eu estava preso então era uma situação assim bárbara eu imagino lendo depois os 100 anos de solidão aquela experiência que eu vivia no Araguaia aquela experiência que tudo era era na palme era helicóptero que chamava o besouro voador era aquelas coisas que aparecia lá as máquinas abrindo estrada era chamada de bicho aquela boca enorme destruindo a selva aquilo tudo era uma mistura de assombração com violência com barbárie e aquilo assustava a população é tanto que uma parte da população foi violentada foi obrigada foi presa alguns entraram na guerrilha mas uma dúzia de camponeses um pouco mais porque a gente tinha uma relação a relação era de amizade o que a gente avaliava a relação de amizade quando a guerrilha começar propriamente dita aí a gente vai fazer essa relação política por isso que tinha um programa União pela Liberdade e Direito do Povo o LDP por isso que a gente tinha comunicados que a guerrilha divulgava para a população mas havia um choque porque aqueles lavradores aqueles jovens aquelas enfermeiras que não eram enfermeira aquele pessoal porque a gente se dava tão bem e o camponês vai muito pelo que ele conhece de hora para outra era pintado como terrorista como bicho do mato e mostrava violência corpos e pendurados a tortura era pública as prisões eram em buraco e aquilo ali e prendia todo mundo quem não tivesse uma história e uma indocumentação era preso seja pistoleiro seja grileiro seja pessoas que tinham relação com a guerrilha então era era um mundo assim muito complicado para que a guerrilha conseguisse na fase em que ela foi descoberta ela conseguisse convencer a população é tanto que do ponto de vista de uma previsão política a guerrilha previu corretamente porque ela dizia o seguinte essa vai ser uma região de grandes conflitos que acabou sendo pelo minério pela madeira e pelas terras veja bem Eldorado dos Carajás Transamazônica Serra Pelada a gente sabia que a gente avaliava que ia ser uma região potencialmente conflituosa só que a guerrilha foi destruída antes num processo em que não existia esses movimentos sociais organizados não existia trabalho nenhum da igreja não existia sindicato a gente vivia lá com pessoas vamos dizer assim com uma certa história é lavrador tá cuidando da vida vai abrir negócio vai ser lavrador vai criar gado vai ser garimpeiro toda uma história pra poder viver na região bom já já vamos entrar então no que aconteceu no dia 12 de abril de 1972 a 50 anos mas antes eu queria ainda que você comentasse um pouco você citou voltando a sua chegada lá o trabalho com Oswaldão Oswaldão é uma figura mítica ali virou se transformou uma figura mítica ali na região eu queria que você contasse um pouquinho sobre ele e talvez lembrar algumas das figuras com quem você trabalhou junto contatoou junto olha eu queria lembrar Rodolfo eu cheguei lá o Oswaldão nunca esqueço no dia que eu cheguei lá o Oswaldão pegou uma folhinha daquele calendário que tem na casa de Camponês aquela folhinha ele disse olha o 26 de julho guarda isso aí 26 de julho era a data do quartel do assalto a quartel Moncada guarda pra você me deu um revólver e eu junto ele com o Bronca que era o comandante o vice-comandante o Oswaldão a gente vivia na mesma casa uma pessoa que eu vivi lá uma pessoa fabulosa uma pessoa humana uma pessoa corajosa e o Oswaldão era uma liderança da região inclusive na eleição de 70 os Mutran de Marabá queriam que ele fosse candidato a vereador porque ele era muito conhecido dois metros de altura calçava 44 não calçava 46 era aquele negro lindo alto era uma figura assim já era na preparação uma figura mística e ele era uma liderança da região porque ele era atirava bem ele tinha sido garimpeiro e ele foi um dos primeiros a chegar lá o Bronca a Dina que era uma mulher baiana também lutadora a Elenira Rezende Souza Nazaré que eu conheci como dirigente da Uni uma companheira olha o Graboz que vivia lá nas condições muito difíceis porque ele tinha problemas cardíacos mas vivia lá na região eu faço questão de lembrar figuras assim com que a gente o João Carlos Rassobrinho que era um médico que ele tinha passado em Porto Nacional e tinha construído uma experiência de hospital inclusive quando ele mataram ele no sul do Pará levaram ele para Porto Nacional porque ele era muito conhecido como médico as pessoas não sabiam que ele era médico ele aparecia lá como curandeiro e ele era uma ele tinha feito curso de medicina de guerra ele era um grande era um grande médico fez doutorado aqui no hospital das clínicas aí foi fazer experiência na Amazônia no sul do Pará onde ele viveu no Tocantins que hoje é Norte Goiás era Norte Goiás Tocantins até chegar na região e ele era uma espécie de pessoa que salvava a gente quando a gente tinha problemas sérios de saúde ele é que salvava ele conhecia bem as condições da medicina naquele estado e eu acho que muitos companheiros assim que eu convivi e eu estou falando disso fazendo uma imersão porque eram pessoas que a gente tinha uma relação muito humana muito fraternal porque a tua vida dependia deles e eles dependiam da tua vida é tanto que quando eu fui preso é como se eu tivesse cortado como se uma parte tivesse apartado e uma das coisas quando eu fui tirado de helicóptero da United States Steel que era uma empresa mineradora que trabalhava para o exército e eu fui tirado para a cadeia de chameoados de dentro da selva eu passando a selva de helicóptero olha, bem os companheiros já estão sabendo que eu fui preso e estão vivos estão inteiros aí dentro da selva e agora aquilo ali era eu não imaginava aquilo ali era toda hora se defrontava com uma grande novidade e aí é isso ir para Brasília ser reconhecido no Alvo de Ibiúna eu nunca esqueço eu era camponês eu tinha outro nome eu tinha ido para lá por causa da seca de 70 da hora para outra aparece o Alvo de Ibiúna na minha fotografia aquilo ali sabe um prédio de 10 andares que caem na tua cabeça eram essas coisas que a gente ia se defrontando no Paulo de Arara na cadeia do Dagrão e você ia navegando no fio no fio bem fino da navalha e a gente foi depois eu voltei lá como ainda eu já era o José Genuína eu voltei lá as pessoas iam me conhecer olhar quem é esse cara achava estranho ah, isso aqui porque a gente era pintado como demônio as pessoas iam lá para ver quem é esses caras como é que é e tal quando matavam o corpo eles iam olhar o corpo era tudo uma espécie de outro mundo que acontecia naquela região isso durou Rodófilos e Eleonora dois, três anos foi uma coisa e nada se divulgava nada se sabia nada entrava lá e era totalmente fechado qualquer tipo de contato com a região e foi exatamente nesse processo que teve a repressão ao PCdoB aqui nas cidades aí a guerrilha ficou totalmente isolada porque além do do isolamento da população ela estava isolada também da cidade porque a direção do Partido do Brasil foi assassinada principalmente o assassinato do caso Nicolau Daniele então esse foi um processo muito violento muito duro muito difícil aí eu acompanhei pela prisão eu estava preso fiquei cinco anos preso eu fiquei um ano incomunicável eu acompanhava as coisas porque tudo que acontecia lá eles me perguntavam e eu sabia das coisas pelos interrogatórios e tal Dinuíno vamos voltar a 50 anos quando é que vocês perceberam que as coisas que a conjuntura estava mudando que vocês iam ser atacados que o governo tinha percebido que vocês estavam lá quando é que aconteceu essa percepção e como é que vocês reagiram a isso olha Nurana a gente usava uma expressão nós estamos aqui desde o final dos anos 60 e começo dos anos 70 está difícil esconder a gravidez a gente usava essa expressão porque já tinha tido operação lá na região já tinha tido operação de assiso e uma vez eu estava só para você ter uma ideia eu estava em Xambioá sozinho teve uma morte de alguns companheiros do Molipe em Paraíso do Norte e eles falavam fugiram para o Araguaia que não era verdade aí eu cheguei em Xambioá à noite sozinho a senhora do hotel disse para mim oh você que veio do mato não vá para o Vietnã o Vietnã era a zona que tinha lá não vá para o Vietnã porque tinha muita briga não vá para o Vietnã porque tem uns federais aí procurando terroristas eu gelei aí eu fiquei lá eu fui jantar na mesinha lá a comida não descia aí eu fiquei conversando aí eu voltei imediatamente à noite porque eu não podia ficar lá está entendendo quer dizer havia uma havia um certo controle geral e a gente percebia que esse controle estava se apertando e aí quer dizer chegou um momento que era difícil mesmo havia uma localização de trabalho camponês porque no início não era bem guerrilha era um trabalho camponês depois foi aparecendo as ações da guerrilha propriamente dita e foi nesse processo a guerrilha começou no dia 12 de abril e eu fui preso no dia 18 de abril exatamente no dia 18 de abril vai fazer 50 anos em que eu fui preso porque eu estava levando uma mensagem para o destacamento C eu era do destacamento B e ao levar essa mensagem os corpores já tinham fugido e não tinham colocado o aviso eu entrei na área e fiquei procurando o pessoal e ao procurar o pessoal eu fui lá nessa época quem trabalhava para as forças do exército eram os pistoleiros e os chamados bate-pau os guias e esses pistoleiros e bate-pau tinham me visto lá e falaram esse aí estava procurando aí no outro dia de manhã eu ia entrando na selva e cruzei com uma não é com uma patrulha cruzei com um grupo de pistoleiros que disse é o fulano aí eu disse não aquela bate coisa de camponês aí eles me amarraram uma corda eu fui sendo levado para uma casa aí eu puxei a corda eu tentei fugir mas eles atiraram e aí eu fui preso e o Isé só chegou à tarde eu fui preso levado para uma casa e ele chegou no meio da tarde aí sim aí foi um processo dramático e aí quer dizer mas eu a guerrilha sabia que eu estava preso a guerrilha eu não tinha voltado eu não tinha tido condições de voltar mais para dentro da selva aquilo tudo era público nada era diferente da cidade tudo era helicóptero as pessoas transportadas eu fui levado para Xambioá de Xambioá para Brasília e aí foi aí em Brasília que eu fui identificado como genuíno com essa história foi no dia 18 de abril e nesse período foi muito tenso viu porque a gente tinha uma ilusão de viver na selva como a gente viveu muito tempo lá a gente achava que não ia ser descoberto a gente achava que estava tudo bem a gente achava que a gente ia ter a iniciativa e não aconteceu bem assim e de uma certa maneira a gente foi surpreendido fompa dentro da selva e aí é que começou a contra-ofensiva da guerrilha para enfrentar a resistência da primeira campanha que a guerrilha saiu bem na segunda campanha a guerrilha saiu bem o problema foi que eles adoraram o método da guerrilha para se filtrar na população e saber por onde a guerrilha circulava e tal porque era uma região relativamente grande era uma região extensa e continuava com a boa cobertura e tinha muitos recursos naturais dentro da própria selva mas a população ela foi forçada ela foi obrigada ou a trabalhar para eles ou ou aderir eles ou ser reprimida ou ter medo e aí foi uma coisa dramática que até hoje as feridas não foram curadas no meu modo de entender as feridas as feridas do Araguaia continuam abertas 12 de abril por que esse marco o que aconteceu foi exatamente o 12 de abril foi o dia que eles chegaram pela primeira vez lá no destacamento A e no destacamento C o meu destacamento era o B o destacamento A era mais para o lado de Marabá e o destacamento C era do lado de Conceição o meu ficava no meio foi exatamente o dia que eles chegaram no A e no B o meu não foi atingido no dia 12 de abril aí ficou foi o dia que eles chegaram na região aí ficou conhecido como 12 de abril que tinha sido o início da resistência guerrilheira naquele dia e esse processo foi de abril até fim de 74 início de 75 pode então você pode então nos falar melhor sobre essas três fases né as três incursões quer dizer uma que começou então a primeira aos 50 anos que houve prisões como a sua mas a guerrilha seguiu depois houve uma segunda e só numa terceira incursão é que as forças armadas conseguiram enfim dominar a situação qual é ou foi quais foram as diferenças dessas três fases a diferença a primeira diferença Eleonora é que foi as primeiras operações foram grandiosas com muito aparato com muita gente e eles viravam alvo e não teve eficiência mesmo com as baixas mesmo com prisões não teve eficiência a segunda foi maior ainda que também não teve eficiência que foi já para 72 aí houve uma uma espécie de recuo deles e passaram a entrar na região como com os métodos de entrar na região para conhecer a população saber por onde a guerrilha andava com quem a guerrilha convivia para localizar que nesse nesse momento a maioria da guerrilha a maioria dos membros da guerrilha ainda estava intacta foi nesse processo que eles mudaram a tática e a guerrilha não mudou a tática naquele momento ali eu estou falando que eu estava preso eu não estava lá eu estou falando agora avaliando a guerrilha tinha que ter recuado mais para dentro da selva para dentro para não ter não ter contato qualquer contato naquele momento era desfavorável porque ele já tinha o controle da região das principais de estado que chamava PPA P2 P era PA1 PA1 PA2 PA3 que eram as estadas que palmilhavam todo o sul do Pará os aeroportos os quartéis militares o espaço aéreo e já era já havia um controle da região tinha que ter recuado mais para o Xingu e para o Mato Grosso e a guerrilha ficou ali na região onde ela tinha se preparado e houve a decisão de fazer a resistência ali aí eu não participei desse momento acho que foi essa diferença por outro lado no caso da guerrilha a guerrilha é a guerra pequena contra a guerra grande por isso que chama guerrilha ela tem que ter liberdade iniciativa e surpresa para isso ela tem que ter terreno cobertura aérea e capacidade de mobilidade para isso chegou um momento que faltou qual era a contradição para a guerrilha fazer o trabalho político que ela ficava exposta quando ela ia para uma cidade quando ela ia para um povoado para fazer o trabalho político ela ficava exposta era uma contradição pelas características daquele tipo de luta armada naquelas condições então eu acho que foi uma experiência rica heroica de muito de muita dedicação mas com poucas condições de ser vitoriosa outra característica no resto do país ninguém sabia de nada ninguém conhecia então você não tinha como angariar apoio angariar solidariedade porque ninguém sabia está certo por exemplo a guerrilha fez uma carta a um deputado federal assim aleatório eu era torturado para saber quem era o deputado federal nem sabia quem era você tem uma ideia quer dizer eram umas coisas assim que porque a guerrilha ficou muito isolada e o movimento da cidade estava em declínio tanto a guerrilha urbana como não havia movimento de massa foi o período do Brasil a meu deixo Brasil potência era uma conjuntura muito difícil para iniciar aquele movimento se eu acho que o mais adequado era ter recuado para fazer uma resistência mais prolongada se era correta a avaliação de que aquela região ia explodir socialmente com a fronteira agrícola foi o que aconteceu com o garimpo com a madeira e com a pecuária eu acho que tinha que ter sido uma análise mais apurada agora eu estou olhando hoje eu não estava lá eu fui preso no dia 18 de abril seis dias depois e as pessoas que foram localizadas a partir de 73 você sabe que a partir de 73 a ditadura tomou a decisão de não de não fazer prisioneiro foi quando começou a política dos desaparecimentos políticos tanto na cidade como no campo está certo no caso da guerrilha o caso da guerrilha do Araguaia e também no caso das organizações de vida nas cidades mesmo as que não participavam da resistência armada e foi um período de um grande descenso um grande uma grande força da ditadura é tanto que ela veio em seguida olha bem qual é a conjuntura a partir de 74 veio o Geisel com a transição lenta gradual e segura e veio a eleição do MDB está certo quer dizer eles anteciparam a derrota da luta armada eles concluíram a eliminação da esquerda com o massacre da Lapa com a prisão da direção nacional do partido comunista do Brasil e com a direção nacional da AP aí fizeram a transição chamada lenta gradual e segura no governo Geisel tudo isso aconteceu no governo Geisel e aí surgiu uma divisão na ditadura a turma do estado paralelo que é o doicote e a turma da transição lenta gradual e segura que todo mundo conhece essa história Rio Centro Banco de Jornal toda a transição que foi pautada naquele momento mas a destruição da resistência armada era uma condição mas não era só da resistência armada a destruição da esquerda mesmo a que não estava vinculada com a luta armada porque o pessoal dizia pra nós vocês foram eliminados que estavam fazendo a luta armada o problema é que o pessoal que não estava na luta armada foi eliminado aí tem uma questão a ditadura queria destruir a esquerda a resistência democrática pra fazer a transição lenta gradual e segura que teve na lei que teve acredito de 73 depois veio a transição depois veio gás e depois veio a lei da anistia tá certo quer dizer esse é o processo de uma transição pelo alto nas condições políticas do Brasil e eu vivi isso a Leonor e Rodolfo porque na eleição de 74 nós fizemos greve de fome na cadeia era Carandiru depois a penitenciária e os dados que eram candidatos visitavam a gente porque naquela época durante a campanha eleitoral podia falar tudo né ela durante a campanha eleitoral era liberdade pra dizer o que quisesse depois eles prendiam né e foi nesse momento que a gente acompanhou na prisão o processo de destruição das forças de esquerda com assassinatos aparecimentos e a discussão sobre o que viria a acontecer com o Brasil naquela transição lenta, gradual e segura como ele chamava ou então na transição liberal dirigida pelo MDB que foi basicamente a eleição de 74 Genuíno você falou em alguns momentos sobre as atrocidades cometidas né pelas forças armadas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso você falou de napalm falou de dezenas né de de corpos que estão até hoje desaparecidos você acha que esse será possível em algum momento se achar esses corpos e o que essa essa atrocidade toda era a linha francesa era 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 curiol o que que essa essa violência que 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 da onde qual é a da onde vem essa violência toda vinha da concepção de guerra revolucionária da escola superior de guerra de origem francesa que era a experiência da guerra na Argélia vinha da experiência de é treinada depois na escola do Panamá vinha da assessoria que era dada pelos Estados Unidos com os conhecimentos da guerra revolucionária francesa e com a tortura científica os métodos da tortura científica que não era propriamente só bater era aquela tortura que te coloca no limite a você é dividido entre a vida e a morte você o teu corpo que é uma coisa e a cabeça que é outra você fica você fica vamos dizer assim sem o teu controle e aí eles você fica como um objeto no meio de um processo violento que você não tem limite parece que não tem limite você recuperar o limite é uma questão chave é uma questão central este método foi largamente utilizado na região do Araguaia até porque não precisava esconder era feito com os guerrilheiros era feito com a população era feito como experimento por exemplo não tinha cadeia a gente ficava em buraco os corpos que eram mortos na selva eram trazidos e pendurados em helicóptero imagina um helicóptero com um corpo empendurado quer dizer esse processo atingiu também a população local de maneira brutal para você ter uma ideia eram 70 guerrilheiros deve ter entrado uma dúzia de camponeses vamos chegar a 80 90 foram presos no início em torno de 10 12 companheiros e a partir de 73 não havia mais prisioneiros já era uma decisão estratégica e esse processo era de eliminação e não tinha limite lá e era público lá era público não era escondido não tinha capuz de nada capuz era na cidade escondido e criou um trauma muito agressivo muito violento para a população porque nunca tinha visto aquilo nunca tinha visto esse relato ele misturou a tortura da Bárbara com a coisa do sofrimento por exemplo tem um livro que chama O Nome da Morte do Cléster Cabalcante que ele relata a história de um matador profissional que é Júlio Santana que matou 492 pessoas e ele iniciou o processo com 17 anos porque ele atirava muito bem conhecia a selva como guia trabalhando para o exército então houve uma união das milícias que eram os pistoleiros e bate-pau com as forças regulares na região ele esse depoimento do Júlio Santana ele trabalhou depois matando gente no garimpo matando gente o nativo natividade ele relata lá foi ele que atirou em mim quando atirou no braço foi ele que atirou na Maria Lúcia eu não estou dizendo está dito no livro então esse processo causou uma violência muito grande essa violência impediu que a população se aproximasse da guerrilha e muita gente algumas pessoas da população veja bem a que ponto chegou a violência eu vi caso lá das pessoas relataram pra mim depois que eu fui lá que eles eram obrigados a botar veneno na comida quando os guerrilheiros procuravam as casas de Caporens para comer quer dizer não tinha limite do Sena não tinha limite Rodolfo era vale tudo porque era uma região controlada pelo sistema de censura que não se sabia de nada é tanto que eu acho que toda a por que que a guerrilha foi escondida inclusive nos processos judiciais eu fui condenado a cinco anos e fiz uma carta defesa que está no livro escolhas políticas da pesquisadora Maria Francisca dizendo olha eu estive lá assim assim assado o livro conspiração do silêncio do Ronaldo Duque praticamente não foi divulgado as revistas do Palmeira e Dória do jornal em movimento co-jornal foram divulgados na imprensa alternativa a só essa a guerrilha só foi noticiada de maneira ampla quando o jornal está de São Paulo publicou uma série de matérias sobre a guerrilha do Araguaia porque havia um desafio do pelo do Júlio Mesquira pelo menos ele falou isso pra mim que queria divulgar o que tinha acontecido no Araguaia e divulgou é tanto que isso fez parte de uma espécie de acordo que eu fiz com ele com o Fernando Portela para divulgar eu não queria divulgar eu não sabia o que podia acontecer eu tinha acabado de sair da cadeia cinco anos dava aula na equipe e acabou sendo divulgado que produziu o livro Guerra de Guerrilha no Brasil esse processo todo que foi divulgado pelo Hermes Leal depois foi divulgado pela por várias outras pessoas é a narrativa de recuperar a memória veja bem se coloca nesse episódio aquilo que aconteceu em Canudos se não fosse o Clíderes da Cunha não se sabia tanto de Canudos o que aconteceu com Contestado o que aconteceu com Tropos Formoso foi exatamente o trabalho heróico desses jornalistas que eu faço questão de citar porque eu participei fui entrevistado por muitos deles né e para divulgar o que tinha acontecido mas isso foi olha bem a Leonor a guerrilha tinha sido vestida em 74 isso foi dito em 78 quando acabou a censura nós tínhamos uma matéria chamada do Araguai que é uma revista que da Alfa Ômega que saiu no movimento no pão jornal que esperou a revogação do AI-5 por fim da censura para poder publicar quer dizer mas a guerrilha já tinha sido vestida quatro anos depois quer dizer e aquilo era divulgado de uma maneira dramática porque eram as brechas que apareciam com a democratização do país e aí tinha um problema que é bom deixar claro aqui como eu vinha dessa experiência e comecei a sair da prisão depois de cinco anos eu eu assim como vários outros companheiros a gente tinha muita dificuldade de falar dessas histórias porque como havia uma transição pactuada dizia o seguinte não esses esquerdistas querem atrapalhar a transição querendo fazer uma discussão de revanchismo eu até contei um episódio que eu vivi com o Lice Guimarães no meu primeiro mandato quando eu tentei divulgar a relação dos torturadores que a gente tinha elaborado no presídio e deu o maior rolo na Câmara ele acabou divulgando mas foi uma confusão muito grande no meu primeiro mandato então eu estou só mostrando como a discussão a discussão da ditadura militar não se processou aqui Rodolfo e Luciana como se processou na Argentina no Uruguai no Chile porque a transição aliás está documentado no livro do Leonêncio Nossa Mata que é o acordo a anistia inclui os crimes conexos portanto nenhum militar será julgado mas também não serão promovidos esse foi o acordo não serão julgados nem serão promovidos e aí o debate da lei da anistia acabou sendo coagulado no Supremo e quando na Constituinte a gente batalhou para tirar o caráter imprescritível da tortura nós perdemos a palavra imprescritível vou deixar isso claro no inciso dos direitos e garantias do artigo 5º e veio toda a discussão da transição pactuada do artigo 142 essa questão da tutela militar que é tão forte no país que vem desde a república que está consagrada na Constituição de 88 nós criticamos nós votamos contra mas fomos derrotados nós não enfrentamos essa questão quando governamos e o problema da memória e da verdade que eu acho que é um aspecto importante da história do Brasil porque a memória ela é ela libertará a memória transformará porque a memória é o presente e o futuro só que no Brasil a tradição é também matar a memória e não é por acaso que o Rui Barbosa dizia que os arquivos dos quilombolas era pegar mal para a história do Brasil e veja bem como foi difícil recuperar a história de zumbi a história do dominante negro a história da da das rebeliões regenciais a própria história de Canudos então eu acho que tem um problema que a memória é sacrificada e nós estamos vendo que essa ideia de passar a mão na cabeça que foi a transição gerou esse revanchismo que está aí governando o país hoje com essa militarização da política do Estado e do governo aliás você citou agora esse livro Mata que tem como personagem principal o Curió que é um personagem censado pelo Bolsonaro e pelo livro esse personagem teve importância nessa terceira fase e depois criou um conglomerado econômico lá e que na Serra Pelada Curionópolis isso tem uma uma ação digamos de negócio entre as forças armadas e essa essas essas campanhas no Araguaia que até hoje se fazem presentes na região até hoje há essa essa presença lá esse esse confronto ainda está vivo lá de certa maneira olha eu não tenho ido à região mas tudo eles montaram uma estrutura militar na região aliás as forças armadas particularmente o exército tiveram grande aprendizado no combate à guerrilha e levaram isso para os pelotões para os treinamentos etc segundo nós participamos quando eu estava no governo no Ministério da Defesa junto com o Jobim depois com o Celso Amorim com a tentativa a partir de uma decisão da juíza Salete Salete ou Solange não estou lembrado o nome agora uma ação que o Luiz Eduardo entrou de fazer várias várias expedições para recuperar a tentativa de recuperar as ossadas os corpos todas essas tentativas foram infrutíferas só localizados dois corpos do caso da Maria Lúcia Petit e do caso do Berson portanto mesmo um memorial que tentaram o Zezinho tentou construir em Xambioá esse memorial está praticamente abandonado e não se viabiliza nem para resgatar a memória do que aconteceu na região há um inclusive um movimento dos camponeses por indenização porque esses camponeses foram atingidos as indenizações para as famílias foi até 100 e 150 mil para as famílias de mortes aparecidas quando elas foram quando a morte foi admitida na no governo Fernando Henrique Cardoso na comissão de mortes aparecidas e a população camponesa só poucas pessoas foram vamos dizer assim anistiadas que eu acho que é uma dívida com aquela população camponesa da região a população camponesa que foi afetada que foi atingida por uma ação do Estado ela não foi não foi recuperada eu acho que há uma dívida Eleonora e Rodolfo em relação a resgatar a reparação e se admitir que houve terrorismo de Estado houve terrorismo de Estado não foi só no Araguaia mas no país inteiro e a necessidade de reparação a reparação não é olhar para o retrovisor não é revanchismo a reparação é a memória a reparação é olhar o futuro com as lições do presente isso acaba gerando no meu modo de entender uma um um embaraço e vocês conhecem o embaraço com a Comissão Nacional da Verdade foi uma iniciativa importante pela primeira vez o Estado avaliou crimes do Estado mas você sabe que a Comissão Nacional da Verdade foi o bode na sala para justificar o conceito de guerra revolucionária guerra cultural guerra contra o politicamente correto e o próprio golpe que produziu o inominável essa é uma questão a questão da memória a questão da tutela militar a questão desse instrumento de repressão é uma questão não resolvida é uma questão inconclusa na luta democrática na luta com liberdades no país Julino pensando em tudo isso essa história o papel da guerrilla da Araguaia na história do Brasil olha em primeiro lugar Rodolfo foi uma resistência heroica que nós devemos eu faço questão de homenagear os verdadeiros heróis que é os que não estão vivos deram a vida e quando o ser humano dá a vida por aquele que ele acredita é o maior exemplo de doação em segundo lugar eu acho que fez parte da resistência à ditadura militar a ditadura militar calpaticou muitos crimes derrubou o governo censurou exilou matou torturou desapareceu eliminou fechou o sindicato podia citar aqui caçações etc mas houve resistência a principal lição é e as pessoas não baixaram a cabeça foi um custo muito alto sim foi um um ato de heroísmo sim foi uma situação que a gente vinha das lições de 64 passando pelo processo tumultuado pós golpe de 64 pós AI-5 mas teve uma legitimidade o que eu falo legitimidade porque quando você enfrenta um estado terrorista a desobediência civil é legítima e houve uma legitimidade para aquelas ações tanto eu me refiro a guerrilha urbana como eu me refiro a guerrilha rural no caso da experiência do Araguaia no caso da experiência do Araguaia eu acho que depois de canudos e da coluna preste foi a experiência de guerrilha armada mais duradoura mais demorada numa determinada região do país e eu acho que nesse sentido faz parte dessa história agora a gente tem que avaliar avaliar não é simplesmente adorar avaliar não é simplesmente repetir avaliar é tirar as lições tirar as lições da importância da luta pela radicalidade democrática da luta pelas liberdades da luta por direitos da luta por transformações porque o Brasil tem uma uma tradição sempre a burguesia tratou a esquerda de duas maneiras ou mata ou domestica nós estamos vivendo a encruzilhada nem ser domesticado nem ser isolado isso esse isso teve presente na resistência armada dos anos 70 teve presente na transição teve presente quando nós governamos e está presente agora nós vamos a fazer transformações estruturais ou vamos aceitar a transição por cima de como se diz o livro do Lampedusa vamos mudar alguma coisa para que nada mude e manter as bases do modelo econômico mesmo derrotando o inominável nós temos que derrotar o inominável suas políticas e a base econômica que o produziu eu acho que esse é o dilema que a gente viveu nesse sentido Rodolfo e Eleonora a nossa experiência lá foi uma experiência legítima agora foi uma experiência nesse sentido válida agora seria vitoriosa seria vamos dizer assim possível ter uma vitória eu acho que nas condições da conjuntura política e nas condições da formação histórica do Brasil dificilmente a gente seria vitorioso a gente teria que ter adotado outra tática porque também não adiantava dizer não foi a luta armada que provocou a ditadura muita gente dizia isso inclusive pessoas de esquerda que não participaram da luta armada só que essas organizações de esquerda que não participaram da luta armada foram extintas a ditadura queria eliminar a esquerda e eu acho que a esquerda tinha que ter discutido qual era o caminho mais adequado para ser protagonista não ser extinta e é claro que o Aragué se inscreve nessa história de luta popular de luta heróica de lições que a gente deve levar em conta e eu aprendi uma coisa primeiro eu não acredito em luta em vitória da luta se não for através da manifestação popular da confrontação popular da organização do povo da mobilização popular se não for através da radicalização da democracia dos direitos e se não for através da mudança desse modelo econômico que está aí eu aprendi isso na minha experiência da guerrilha depois cinco anos de prisão depois no parlamento que eu aprendi isso nós temos que fazer transformações mais estrutural de base que estava presente veja bem no caso da guerrilha urbana e rural a gente tinha um método radical e às vezes tinha um programa que não era tão radical como um método tá certo o programa ainda confiava numa burguesia numa aliança com a burguesia em duas etapas da revolução quando na verdade o capitalismo brasileiro estava se viabilizando se viabilizou hoje é um capitalismo monopolista dependente e financiarizado que produz esse modelo que está aí que produziu esse inominável e nós temos que eliminá-lo pela via democrática e a gente aprende com isso quer dizer eu costumo dizer que a história é um carro com retrovisor e para-brisa é importante o para-brisa pra gente olhar sempre pra frente e não querer repetir e nem ficar com o saudosismo mas é bom a gente ter o retrovisor pra tirar lições aprendizados erros falhas nesse processo que é dialético é infinito para quem quer mudar o mundo para quem é socialista para quem é transformador e para quem quer construir um outro mundo que eu acho que o capitalismo está colocando em risco o futuro da humanidade nunca foi tão necessário derrubar o capitalismo agora entre a necessidade e a possibilidade há uma distância que a gente tem que lutar para encurtar muito bem genuíno a gente quer agradecer muito a sua participação aqui no Putaneia fazendo esse resgate da história trazendo essa aula de história e mais do que o resgate da história essas reflexões do quanto a história pode nos ensinar por tempo presente aproveito para agradecer também a participação dessa grande assembleia que se formou aqui conosco para acompanhar essa entrevista e convidar a todos o pessoal que está acompanhando genuíno para a gente fazer juntos um outro agradecimento o agradecimento aos heróis falamos tanto de heróis os heróis do Brasil de hoje as mulheres e aos homens que atuam na linha de frente do combate a covid muitas vezes colocando suas vidas em risco para defender as nossas e além de tudo sofrendo os diversos tipos de ataque que Bolsonaro faz a saúde e a vida então a essas mulheres a esses homens o nosso muito obrigado essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia para ser revista debatida colocada em grupos de discussão busque por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast no Twitter no Facebook no Youtube no Youtube não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos visite também o site Tutameia que ancora todo o nosso trabalho onde nós publicamos reportagens sobre as entrevistas e artigos fotos vídeos o site Tutameia você encontra em tutameia.jor.br e agora antes do boa noite das despedidas a gente devolve a palavra a tua genuína para que dessa vez sem perguntas ele faça então a sua sua mensagem a sua fala para o pessoal que está aqui com a gente e que vai seguir com a gente pela internet afora genuína muito obrigado a palavra é sua eu agradeço de coração Rodolfo e Eleonora e o meu agradecimento é que eu sou apaixonado pelo povo brasileiro eu sou apaixonado pelo Brasil eu sou apaixonado por um Brasil feminista por um Brasil negro por um Brasil antirracista por um Brasil quilombola por um Brasil jovem por um Brasil de trabalhadores e trabalhadoras por um Brasil sem preconceito da comunidade LGBT que é mais por um Brasil que possa proteger o povo brasileiro que resgate a cultura que resgate o meio ambiente que resgate a soberania nacional que resgate o direito a ter direito que resgate as verdades que resgate o direito a felicidade eu acho que essa é a maior homenagem que a gente presta a todos que deram a vida por este país seja na batalha seja na batalha que está se travando nesse momento contra a fome e o desemprego seja na batalha contra a ditadura seja em várias outras batalhas que vem da nossa formação colonial e imperial eu acho que nós somos da luta e é muito importante eu queria terminar com aquela colocação nesse sistema que está aí quem se humilha morre antecipadamente e quem luta e levanta a cabeça recupera a dignidade e essa dignidade será mais radical se for coletiva se for de unidade se for olhando para frente para o futuro eu sou otimista com esta grande possibilidade da gente derrotar as trevas a tragédia a hecatombe e reconstruir um Brasil refundar instituições refundar direitos liberdades esse país tem que sair dessa encruzilhada através da luta coletiva é do voto e das ruas da pressão popular e das ruas eu aprendi que sem povo nós não vamos fazer mudança isso eu aprendi lá no Araguaia e aprendi no parlamento que sem pressão popular sem povo organizado não adianta só o parlamento com a maioria oligárquica realizar as mudanças que o Brasil aspira é tudo junto numa caminhada para a gente reconstruir refundar e transformar o país muito obrigado de coração a vocês muito obrigado muito obrigado mesmo uma aula histórica boa obrigado genino obrigado pessoal que está aqui com a gente muito boa noite tchau tchau